Vai pro serviço a Milena, já complicou o primeiro passe, teve que se virar pro levantamento a Giovanna, Vivi Brown só passou pro outro lado, já tem o primeiro contra-ataque o time do César e Bauru com a Karina, ela atira de agora mas teve defesa, contra-ataque do Blue Volley agora pingou a Ivna, teve cobertura, a bola não cai, o Blue Volley tem a chance mais uma vez, ataque de fundo pelo meio da Vivi Brown, já temos o primeiro bom rali do jogo, Dani Lins invertendo pra Ednara, empurrou, aí teve cobertura, veio pro levantamento a Ana Cristina, a Ivna ficou no bloqueio, mas a Vivi Brown conseguiu salvar, a Ivna ataca de novo, o bloqueio amortece, já temos o primeiro grande rali no primeiro ponto, Dani Lins tentou passar de segunda, a bola não cai, Vivi Brown, ataca do fundo pelo meio, atacou cruzado, Ednara pegou, Dani Lins pra Karina, empurrou no fundo, Vivi Brown defende, Ana Cristina, aqui pra saída, conseguiu virar, Giovanna bota no chão, o primeiro ponto do jogo já é daquele jeito, Marco Freita. Desi Mouru vem de 5 derrotas consecutivas na Superliga e precisa dessa recuperação pra garantir hoje matematicamente a sua vaga no mata-mata da Superliga, você com a gente na hashtag Vôlei no Sport TV, conte pra cá o seu recado de qualquer lugar do Brasil. Ataque da diagonal ali, boa defesa da Ana Paula, Ivna vai pro ataque, Ednara passou de graça, Vivi Brown ficou no bloqueio, aí tem cobertura, o Blue Volley vai atacar de novo, Vivi tirou a diagonal, mergulhou a Leia pra fazer a defesa, Dani Lins empina pra Karina, ficou no bloqueio, Leia joga pro alto, trabalhando muito bem a líbero do César e Bauru mais uma vez, ela que vai pro levantamento aqui, empinou pra Ednara, a bola vai cair, a bola vai cair, mas meio ponto desse rali aqui é pra Leia do César e Bauru, Marco. As atuações do Brasil naquela grande final, hashtag saudades. Olha agora o César e Bauru podendo fechar o primeiro set, Ednara longe da rede, ataca bem a força, então é a vez do Blue Volley com a bola de tempo, ficou no bloqueio, mas teve cobertura, Ana Paula pra entrada, Vivi pra fora. Não peguem ninguém, é ponto do César e Bauru, o César e Bauru fecha o primeiro set, 25 a 11. Ana Paula tava no Brusque, o Abel Moda, o time do Brusque do ano passado, que acabou sendo rebaixado. Bola aqui pra saída da Maihara, teve defesa da Vivi, Ana Paula pra entrada, Giovano bloqueia o amortece, tem cobertura da Milena, é ela que vai pro ataque, é ela que vai pro ataque, ela bota no chão. Milena bota no chão, Blue Volley desperdiça a chance de assumir a liderança do placar, o César e Bauru tem 9 a 8. Só tá faltando um badá aí, badá rede. Rímel escorrendo. É, Rímel escorrendo. E vamos nessa. Olha a bola pra saída, Ariane sem tempo, irmão! Pela primeira vez desde o 2 a 0 no primeiro set, o Blue Volley tá na frente no placar, bola de cheque, aproveita, Andressa! Inacreditável, né? Pode terminar agora o segundo set no ginásio Paulo Skaff, no interior do estado de São Paulo. Danilins pro saque, bola pra saída, Ivina, teve defesa da Ju Perdigão, pode acabar agora, levantamento pra Edina, pingou pra botar no chão! Aí pro saque é Danilins, será que tem mais uma passagem venenosa no saque aí? Pronto, agora com o auxílio da rede, com o auxílio da fita da rede, mais um ponto de saque da Danilins, a média de um ace por passagem no saque, mano! Quatro pontos de fechar o jogo. Danilins, ace, eu não acredito, eu vou ter que soltar, eu vou ter que soltar, são cinco pontos de saque no jogo! Danilins, você é ridícula! Espetacular, espetacular, espetacular! Edina que entrou no lugar da Letícia. E no erro de saque, termina o jogo! É fim de jogo, vitória do SESI Bauru por 3x7x0! É... É... E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma